Todo aquele ativo que eu coloquei no vídeo sobre o volume de trem, fazer petrofia, então, essa pergunta rola demais. Por exemplo, é uma dúvida de volume. Então, o cara vê esse diferencial. Pô, como é que é nos Estados Unidos? A gente faz 15, 16 séries para o múltiplo muscular. O cara chega a estudar e faz 15 séries, não é verdade? Eu não sei o cara que eu tremo, então, está certo o cara. Mas eu posso te falar de alguns estudos muito legais sobre isso. Por exemplo, eu coloquei um estudos no livro, foi exatamente para o encontro. E é o volume. E o que os estudos que você colocou que você levou lá falam sobre isso? Porque, realmente, é uma dúvida muito importante. A impressão que as pessoas têm aqui para você também ficar entretenciado, precisa de treinar um volume gigante, né? Ou você tem que fazer um treino super-hiper-megalomaníaco, virar volante demais, uma divisão de treino demais. O que você viu nessa revisão aí sobre os estudos? Olha só, pegaram dois grupos. Cada grupo tem 10 pessoas. E tem um treinamento. Eles são, você pega os principais exercícios, você coloca 10 séries para o exercício. Tipo, você vai fazer supinho, faz 10 séries para o exercício. Depois, você faz todos os exercícios. Você pega tríceps, você faz 10 séries para o tríceps. Você pega ombro, você faz 10 séries para ombro. E comparou esses dois grupos durante seis semanas. A alimentação foi controlada também pelos gastos calorais de cada um. Então, achou um super-hiper-megal, cada um tinha essas calorias e estava controlando essas calorias. E a variação, a primeira variação foi que o Bexam. Ou seja, tem ponto de correr. Estava o mais preciso possível. Lógico que a pessoa pode falhar aqui e ali, não falar, mas como é que a gente fez o sentido? Então, pegou esses dois grupos. Pegou um grupo fazendo 10 séries, 10 repetições. Ou seja, metade do volume. Qual foi o achado, se não o achado do estudo? Passamos daqui novamente. A diferença de tua posição corporal teve um pouquinho de vantagem para 10 séries. Um pouquinho de vantagem. Talvez isso fosse um pouquinho mais lindo, mais seco. Mas a diferença foi tão pouca que você não pode contar. Tipo, como se viu o padrão? Foi muito pouca. Vamos dizer que foi empatado. O dado deu e deve ter um pouquinho. A maioria das pessoas fizeram um grupo de 10 repetições. Porém, quem fez as 5 séries com 10 repetições, teve mais o peso aqui e mais duas. Entendi. Então, ou seja, o grupo que treinou com mais volume, teve uma diferença discreta, um pouquinho pequeno, mas bem discreta da composição corporal. Composição corporal. Mas a garota que treinou um volume menor, teve maior perfeição e maior perfeição de força. Mais força. Pouca. Mas teve. Foi vantagem. Então, essa percepção de que você ficou mais forte. A única diferença que foi. Quem fez 10 séries, teve uma diferença de cada um, que foi bem notável, porque quem fez 10 séries para tríceps, teve um pouquinho mais de massa no tríceps, em geral, para quem fez 10 séries. E, para quem fez 10 séries, teve mais vantagens do que a gente fez 10 séries. E o tempo foi feito no mesmo tempo, segunda, quarta e sexta. Ou seja, a periodização era igual para os outros. Igual, 6 semanas. Lógico, é difícil falar. Isso foi feito em um grupo não avançado. Um grupo não treinado. Ou seja, baseando nisso, para quem está começando, é um treinado. Mediado, até um pouco avançado. E eu não recomendo fazer um grupo ou um grupo de séries tão grande. Porque não precisa. Agora, eu não achei nenhum estudo que comparava bodybuilders, por exemplo. Porque bodybuilders é muito que o bodybuilder tem 3 horas. E bodybuilder tem 1 hora. Então, eu não achei nenhum estudo falando sobre bodybuilder, fazer mais volume. Porque normalmente bodybuilder, em geral, faz muito volume. Mas tem bodybuilder que faz menos volume também. Então, super avançado, não sei o que falar. Mas a maioria do público, 99,9%, da população, não precisa fazer mais esse séries para reciclar. Entre 1 exercício. Você coloca 3 exercícios para a frente, você coloca 5 séries para cada um. Screen reto, 5 séries. Screen com um lado. 5 séries paralelas, 5 séries. Então, também precisa testar. Porque tem isso que mostra que tem 3 séries. Então, tá bom. Normalmente, eu ponho 3 séries para peito. 1 para ombro. Ou 2. Peito para peito. Entre 4 e 5 séries. Entre 6 e 10 reflexões. 1 para 3 séries. 1 para 3 séries. Mais volume. 1 para ombro. É muito normal fazer isso. E 1 para peito. É o que eu queria te perguntar agora. Porque a gente está falando aqui de estudo, né? Eu queria te perguntar assim. Tinha a sua experiência. Porque eu acredito... Quanto tempo tem esse treino na inflação? Está desde 16 anos? Tem... 10 anos. 10 anos. Tem 43? Eu não entendo. A gente está falando aí de... Matemática, eu sou ruim. Está continuando. Estamos falando aí de 25 anos, vai, uma média. Você está falando da inflação. Eu acredito que nesse período inteiro, você já navegou por várias fases, né? Com certeza, você já fez treino na inflação de 20 minutos e de 2 horas. De toda a sua experiência, de todas as pessoas que você já cuidou, pensa em uma pessoa comum mesmo. Você é uma pessoa que treina 3 a 4 minutos por semana, 45, 70 minutos por dia. Nada de mais. O que você seria mais eficiente? O que você gosta mais de fazer treinos? Eu gosto de fazer treinos mais ou menos, segura mais ou menos 45 minutos de escolação. Eu gosto. Eu gosto de colocar... O meu ideal, que eu gosto de fazer, é trabalhar, fazer um trabalho de full body. Trabalhar o corpo inteiro, os principais. Você faz o mesmo dia. Você faz o pino. Você faz ombro. Você faz costas. Você faz 10 minutos. Faz o agachamento, por exemplo. Bíceps tríceps. Se eu encaixar aí 3 vezes por semana, eu creio que é super ideal para quem está começando, quem é intermediário, quem é avançado. Eu acho tudo ideal. Eu já treinei uma vez do curso. O ar por dia. Já terminei 12 por semana, desculpa. 12 por semana. Agora eu gosto muito disso. O que eu fiz, eu fazendo avaliação, fazendo dex, fazendo avaliação. Eu não tenho diferença nenhuma. Ir treinando menos rodões, eu faço fio. O meu tipo de treino, hoje em dia, eu respeito muito o cuidado. E eu sei que eu não preciso fazer volturas mais. Porque eu posso machucar, demorar meses, perco performance. Então, hoje em dia, eu uso muitas repetições. Eu costumo treinar entre 15, 30 repetições. Com menos cargos. Eu não tenho força de força. Porque vai me dar força. Mas a diferença entre o trabalho de força pura e a diferença de peso que eu vou pegar. E as articulações que vão ficar sobrecarregadas. Eu preciso fazer um fio de treino. Por causa de fazer os dois. Os dois. Mas a predominância não é mais essa. Não é mais essa. Porque a relação risco-retorno. Vamos falar disso. A relação risco-retorno. O que é isso? Para a gente ganhar força, força pura, a gente tem que crescer muito a parte de repulsões. De 1 a 3, 1 a 5. Exato. E a gente está chegando muito no limite. A articulação. Mudar pendão. A chance de ter um acidente é muito grande. Isso, desde que eu prescrevi o treino para a pessoa. Eu sempre falo. Eu sempre trabalhei em testes. Eu usava algumas vezes testes. Força. Você vai crescer com a de calda para a profissão um pouco mais crescido. Mas, mesmo assim, ela sempre tem que estudar o máximo. Porque são pessoas comuns. São pessoas que vão treinar comigo das 7 às 8 da manhã. E depois vão ter que ficar em pé dentro de uma sala de cirurgia com um médico. E às vezes, da manhã, duas da tarde. Uma pessoa sempre tem que trabalhar o resto do dia. Então, não está só por conta disso. Então, além de você cansar demais de ter o seu teste máximo. Que é longo, demorado. Entre as três no dia de sessão para frente também. Você está ensinando a situação dela toda. E aí, você está falando bem, exatamente. Porque hoje, a vossa experiência, você vê que dentro de uma programação, você precisa, sim, ser consultor. Mas, vamos falar aí. A cada, sei lá, 10 sessões de programação, você coloca uma, duas sessões de programação. Se não, você coloca uma, duas sessões de programação. Desde sete, oito sessões com mais uma. É, porque a periodização que eu faço, ela muda. Eu sempre gosto da pessoa fazer pelo menos quatro semanas, cada conjunto. Pelo menos cada quatro semanas. Então, eu consigo ter um feedback. Como eu tivesse muitas pessoas, eu tenho que saber. E assim, pegando esse feedback, você se colocou no app. Então, o app, ele entrou um ano ali. Pode dizer, ah, tem reflexões, seis reflexões. A gente tem seis reflexões, quem tem três reflexões. E eu, eu duro o mesmo volume. Só que, como eu te falei, depende muito da pessoa. Como ela gosta de treinar. Porque a pessoa vai ter cinco anos de você. Nossa, caralho. Sente bem, você está. Tem boa técnica. Tem boa técnica. Tem boa técnica. É, vai muito para ser uma pessoa. Então, é... Os dois... Eu acho que... Agora, tem uma coisa que para mim é interessante. Não é porque a gente... E todos, para o pessoal saber, todos. Entre três, trinta sessões. Dois, trinta sessões. Se você trabalha no sessões máximo, você vai estar trabalhando em pedrofia. Porque a gente tem que estar de seis a dez. Pedrofia. Doze a quinze a vinte. Endurance. Se a gente tem, se a gente tem alguma coisa assim. 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 Eu acho que tanto a gente já falar sobre isso, acho que a gente está entendendo um pouco mais. A gente tem alguma coisa assim. Não, é. Isso é uma coisa que... Na verdade, sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, quanto mais nós falamos, vai ser o sessão melhor. Agora, o problema que eu estava falando é assim. Se disse lá, o negócio mesmo. Se a pessoa treina pelo menos quatro semanas para ver como é para poder responder o sessão melhor. Isso não quer dizer que uma pessoa que vai treinar por um fulgório, segunda, quarta e sexta, ela vai ter apenas um treino. Ela vai repetir esses três dias por quatro semanas. Segunda, ela tem um treino de fulgório. Segunda, quarta, ela tem outro treino de fulgório, sexta, ela tem um treino de fulgório. E aí, sim. Ela vai repetir o quarta semana, né? Caramba, vou te falar assim. E se eu percebo muito. Tanto eu, Guilherme, quando vou treinar, quanto eu vou para esse treino também. As pessoas pensam que o nosso fulgório é inteligente, né? A ponto de chegar e falar assim. Ah, não. Meu fulgório sabe quando eu estou treinando um subindo rápido no barro, ou subindo um treinato, subindo paulteres, ou subindo a máquina. Na verdade, o nosso fulgório não é tão inteligente assim, né? É a pressa que você está empurrando. E aí, muitas das vezes, você colocar um subindo reto com barra na segunda, subindo na máquina na quarta, subindo paulteres na sexta, você muda o mindset da pessoa que está treinando, traz um pouco mais de mutilação, continua tendo adaptação e depois você consegue pegar a barra na segunda. Não dá pra frente. Concorda? Isso vale também quando você for treinar, mas de repente o cara está lá no programa dizendo assim, ó. Para fazer subindo com barra. Aí ele chega numa segunda-feira, seis da tarde no dia do dia, tem seis pessoas no subindo. Tem que falar, vou treinar hoje. E ele perdeu uma puta oportunidade de treinar, porque você não conseguiria trocar pelo hotel. Ou poderia ser gente trocar por Chaves. E mudar o número de situações. Exatamente. Então, o nosso volume é muito importante. Muito importante que você moderar no volume, que é o mais seguro e não tem diferença. Assim que você, ó. O hóspede fazer dez séries, 12 séries, 15 séries, 15 séries, 15 séries. O perfeito vai embora, mas não tem vantagem nenhuma. Então, ó. Pra gente fazer um... Precapular umas coisas aqui. Quais são as maiores vantagens de treinar um volume menor, na sua opinião? É mais rápido. É mais rápido. É eficiente. É eficiente. Se você realmente pode ter mais resultado, você tem um risco de lesão menor. Eu posso agir mais seguro. É mais seguro. Então, eu vejo mais vontade. Por isso que eu já não acho que eu vejo que é muito longo. Mas, como eu te falei, não é rápido. Não é rápido. Não é rápido. É. É tudo que tá falando aqui, na verdade. É opinião minha. Não é baseado em teoria. É baseado em ciência. Que eu leio, que eu estudo. Eu não inventei nada. Não vou aceitar nada. Eu aplico. Se eu achar que se hoje eu descobrir o que eu faço é errado, amanhã eu mudo tudo. Ó, tava errado, gente. Eu, a partir de hoje, tô mudando tudo aqui pra frente. O que eu falei lá atrás, tava errado. Até que aparece isso e eu acredito nisso. O mais legal é que não é uma ciência exata. É sempre uma ciência exata. Não é. E tem várias linhas. Tem várias linhas. É igual o que é. Eu cheguei uma mulher pra frente e falei assim, Nossa. A minha amiga tá fazendo dieta cetogênica e ela tem porra. Porque ela pega a cetose todos os dias. Ela pega, ela anota. Faz ansaios. Faz o teste do cetose. Falou de plantar a cetose. Ah, tá ótimo. A diferença é que você usa a cetose como fonte de energia. E no outro tipo, no dietro tradicional, isso é lindo. Essa é diferente, pessoal. Estrando em déficit calórico, tá bom. Agora tem pessoas que se sentem mais saciadas, com dietro cetogênica. Toca pra sempre parar. Um estilo de vida. É errado? Não. Só que tem muitas pessoas que não nasci com dietro cetogênica. Eu, com certeza, não nasci. De pessoa a pessoa. Eu tenho um podcast que eu fiz dietro cetogênico por seis meses. Eu tive um mestrado muito bom, só que eu passei no fundo. Eu só não sentia bom. Eu passava fome. Mas eu aguentei. Aí fiz a dieta do cetogênico também do Daniel Duchamp. Que foi mais de três meses. E comia esse carboidado no final de semana. Esse carboidado no final de semana me dava confusão na segunda, terça. Entendeu? E eu fui, é. Então, não tem errado certo. Tem o certo pra cada tipo de pessoa. Cara, esse tipo de dieta, né? Falando de cetogênico. Não funciona pra mim. Eu também experimentei por algumas semanas. Eu sempre aprendi por fazer. Eu sempre aprendi sempre. Eu sempre aprendi. Eu sempre aprendi. Mas, primeiro. Eu venho de uma família, cara. Que tem, especificamente, restaurante muito caseiro. Então, eu fui nascido e criado em uma cozinha brasileira. onde eu abro pra comer. No mesmo prato. Arroz, seja um batarrão, batata. Eu sempre aprendi. Tanto paladar. O gosto não entra muito. Isso é o primeiro ponto. Bom. O segundo ponto é que eu, cara, gosto de... O volume da comida. O prato é grande mesmo. Acho que os alimentos são grandes. Por isso que eu não percebi, né? Não percebi. Não percebi. Não percebi. Não percebi, né? E tem que agradecer comida na dieta cetogênica. Pela gordura que a caloria é demais, né? E você não... Tem pouco volume. Tem que ter pouco volume. Então, assim, eu olhava pro meu prato. Ficava perfeito lá. As quantidades de calorias. As quantidades marcas. Estava em seria cetogênica, né? Então, quando eu fosse idosa. Só tinha um volume de química que gostava assim, né? Então, o meu mindset ficava me matando. O pessoal ficava escassivo. Algum sorriso. É. Você vê que eu gostava que acontece. Eu fui 75% de gordura. A minha base é óleo. Eu tinha que tomar óleo. Pra bater as gorduras. Quando eu chegava, eu tomava duas colheres de óleo de azeite de óleo. Pra bater a minha gordura. Eu não dava. Eu comia um pouquinho só de... Eu gostaria... Tipo... Vegetais. No carbo... No carbo... No carboidinho. Pra bater o carboidrato. Assim... É errado, não. É saudável. Pode ser super saudável. Mas é diferente da pessoa. Então, não existe o prato perfeito. Não existe o prato perfeito. Não existe o prato perfeito. Tem aquele prato que é bom pra você. Aquele prato perfeito. Você sente bem. E você consegue fazer por muito tempo. Essa foi a ideia. A mesma história eu tinha colocado, né? Mesma coisa. Será que é errado? Não é que tem problema. É. Certo a gente não, cara. Só que é estilo, né? Cada um tem o seu. Eu gosto muito de carboidrato. Todos esses. Vegetais. As frutas. Cereais. Pães. Tudo isso. Então, pra mim também não encaixa. E o que eu percebo é assim. Outros pessoas vão entrar no Brasil. Esses títulos de gênero. Ah, eu quero perder peso. Eles tentam fazer esses títulos de gênero. Não tem. Três semanas. Quatro semanas. Óbvio que é o resultado. Porque não tem mais uma hora. É, mas tem que pensar mais nisso. Não tem cetogênico. Não tem cetogênico. Não tem cetogênico. Eu gosto de pessoas que são veganas. Eu gosto de pessoas que são robbers. E como que tu faz isso por anos. Gosta. Sente bem. São pessoas que são culturantes de animais. Acham muito terrível. Tem uma carne. Eu acho que as pessoas falam. Já deu matar um gato? Já deu matar uma vaca? Não quer? Não quer? Ela não acha que nem peixe. Ela acha que agora dá pra estar peixe mesmo. É o estilo de vida dela. Eu acho que ela tá certa. É o ponto dela. É o começo dela. Ela acredita. Então, ela come só vegetal, fruta. Só lixo. Vamos falar uma coisa. Tudo bem. Eu gosto de estar falando. Eu acredito nisso. Sei que muitas vezes eu não conheço no meu relacionamento oficial. Mas eu sei que essas coisas são simples. Mas hoje, entendendo um pouco mais no que eu acho. Eu vejo lá quais são as necessidades de marcas que a gente tem. Tem esse problema que eu lembro bem. Sei lá das grandes proteínas. E eu sei as fontes de origem de proteínas. Como é que essas pessoas que são veganas? Eles não pegam proteínas, então. Eles não pegam proteínas, então. Eles não pegam proteínas. Eles não pegam proteínas. Mas quando eles precisam. Eu não preciso. Eles pegam o máximo de vegetais que tem proteínas. Como isso. Evilha. É. Evilha. Arroz. Mas eles não cozidos. Soja. É tudo cru. Não. É tudo cru. Agora você tem um pouco de vegetais. Vegetarião. Quem seja? Pegamos. Exato. Comer arroz. Mas tem de suplementar. Se ela quiser seplementar assim. Muitas vezes estão tão preocupados. Tão preocupados. Tão preocupados. Com bater proteínas. Normalmente. Porque eles fazem desse jeito que a gente tem. Mas o trabalho de criatofia. O trabalho de credibilidade. É esse cara que você perdeu no nosso celular. E eles estão conscientes disso. Mas eles gostam. É um cheio de vida. Eles. E eles conseguem se manter saudados. Exato. Apesar de ter muito. Você vai ter saudade. Crião digital. Talvez ele tenha que ter um suficiente para a gente entender bem. Para sobreviver. E sentir bem. Sente bem. É o principal. É o principal. Agora. A gente tem que ter saudades. Para a maioria dos filhos. E os filhos que a gente comenta. Que é uma grande cidade. Que é uma grande cidade. Que é uma cidade. Que é uma cidade. Super diferente. Super diferente. Como cada um tem seu... Até quem faz esse tratamento. Muitos estudados. Fala assim. Então, a gente tem que experimentar com o filho. Tem que experimentar com o filho. Tem que ficar com o filho. E mesmo assim, as filhas. Você vai pegar um filho. O filho. O filho. O filho. Que é fibra pura. Uma colher. Tem 10 gramas de fibra. Mas ela tem 2 calorias. Ela tem 40 calorias. Então. A pessoa já. Fica assim. É uma velha história. Um cara de escolha. Não renunça. Entendi. Você vai escolher as gorduras. Você vai abrir mão das fibras. Você vai escolher as fibras. A vegan. Você vai abrir mão das gorduras. A vegan. Nem mel. A vegan mesmo. Não. Porque vem da velha. Acho que a gente muda as abelhas. Que louco, né? É. É o seguinte. Agora, me fala aqui. Nessa experiência que você tem. Que nunca é treinando. Lá nos Estados Unidos. Eu acredito que o ambiente de bodybuilder lá. É mais avançado. Por no caso. Que aqui no Brasil. Você já viu algum bodybuilder vegetariano? Tem. Tem, tem. O cara tem resultado? Eu nunca vi vegano. Mas você que tem. Eu já vi estudos de bodybuilder vegano. Mas como a gente falou. Eles. Eles. Eles tomam uma proteína. Que se chama raw. Raw vegan. Às vezes tu comprei com esse inventário. Cara, é horroroso. É muito ruim. Pra eles não. Eles gostam. Então eles comentam com isso. Com a raw vegan. Ou em pó. É o estilo deles. Eles fazem sim. Agora. Tem muito. Bodybuilder vegetariano. Mas é o queixo italiano. O queixo italiano. Aquele que come queixo. Entendeu? Eles só não comem carne vendeira. E a área. Eu lato ao que o italiano. Aquele que come orgulho. Ele come orgulho. Ele tem ovos. 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 Exato. Tem o flex italiano também. Flex italiano. De segunda a sexta. Ele come. É. Muitas vezes. Ele come. Muito vegan. E sábado no nível. Ele troca carne. Ele faz muito isso. Quem está querendo avitar. Brasil. Cara. Eu não sei. Eu lembro para trocar. Eu quero mais carne. No Brasil. Isso aí. Se você quiser fazer. Eu faço. É. Faz sentido. Legal. Isso da vez. Muita gente me chama assim. Eu quero ser vegetariano. Mas por que? Porque minha amiga aí. Perdeu peso. Como que ela gosta. Ela quer. A emoção. É. É. Assim. É igual você falar assim. O que você quer que você está aqui. Eu não sei. Aí você começa a tirar foto. Eu não sei se você gosta de tirar foto. Eu não sei. Aí você vai começar a tirar foto. Você gosta. Deu de tua vida. Uma coisa. Não gosto de mim. Você começa a fazer. De repente você gosta. Pai. Minha amiga fez. Eu quero fazer. O que ela fez. Você faz. Sente bem. Eu vi muito isso acontecer. Muito. Mas você está falando isso aí. Muitas vezes. A pessoa quer tomar uma versão com ela. Ela fala. Vou experimentar. E aí as vezes ela não acha nem suporte. Esse que se pode. Ela fala. Você é louco. Eu não sei. Mas. Mas. Se ela falar. Se ela deixar um pouco de lado. Ela tem uma distinção. Então acaba. Porque está. Quem sabe não achar. Um cheio de vida. Você não pode. Você tem a felicidade de ela. As pessoas. Muitas vezes. É. Tem muito medo. Tem muito medo. Tem muito medo. Porque a pessoa. Tem resultado. E ela não. E a própria. E a pessoa. Que está fazendo. Por lá. Também dela. Ela tem medo. Porque se você não pensar. Ela acaba. Não aguenta a pressão. Muitas vezes. Não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão. O violão. E a mãe dele está assistindo. Ele trampa a mãe dele. A mãe dele está gostando. Porque ele quer a aprovação da mãe. Está preocupado ali. Mãe. Se você for. Você. Você está preocupado. Se a mãe gostou. Ou se o tio gostou. Ou se o tio. Está bem muito medo dele. Ele não quer que ele tenha. Atacar no você. Eu já vi muito isso. Por exemplo. Eu vi uma entrevista. Uma menina. Ela. Ela fez. Ela se acha. Uma escritora. Ela fez uma. Uma redação. Gigante. O professor. Ficou. Uma redação horrorosa. Isso. lido. Atucado pra mim. Horroroso. E ela falou assim. Cara. Eu vou continuar. E eu sou mesmo. Mas a quinta pessoa. Ela. 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 Ela absorveu. Dela. Mas ela continuou, fazer, a programação. Hoje. 20 anos que aconteceu. Ela tem. É uma escritora do desafio. Ela já era escritora. Já era. Mas, como eu te falei, talvez o professor nunca teve dele, ou estava num dia ruim, ou o cara tem muito ódio no coração, e quer descontar isso a alguém, e caso ele é ruim, ou teve um dia ruim, e falo isso pra algumas pessoas. Ele poderia, por exemplo, ter uma página parânea que era ela. Se ela não tivesse essa força própria, de deixar isso pra lá, e deixar uma saudade inteira doce, inteira querido. Então, você tem que priorizar você, você tem que ter a voz interna sua, de você mesmo, e para escutar uma coisa que a pessoa fala de você, você tem que conseguir ter resultado. Você perder peso, ganhar massa muscular, você tem que fechar mesmo. Tem que estar dentro de você.